Aqui vem o Boom Shakalaka! Dá like, quanto mais likes, mais o algoritmo do YouTube joga o Boom Shakalaka para as outras pessoas assistirem e quanto mais gente assistindo, melhor. Quinta-feira, a última quinta-feira, dia 25 de março, foi o último dia possível para os jogadores trocarem de time ainda nessa temporada 2020-2021, data conhecida como Trade Deadline. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. A gente teve algumas trocas bem significativas, outras nem tanto, e esse vídeo aqui é para ver o quão por dentro vocês estão dos novos times desses jogadores que foram trocados. Eu já fiz outros vídeos nesse estilo, por exemplo, dia 3 de dezembro eu fiz um vídeo chamado Quais os novos times desses Free Agents? Então, à época, eu selecionei 10 Free Agents de times novos para vocês adivinharem. Hoje é a mesma coisa, é um teste para saber o quão por dentro vocês estão dessas mudanças. Eu selecionei 10 jogadores, os primeiros são mais fáceis de se acertar, depois o nível de dificuldade vai aumentando. Anotem as respostas e depois digam nos comentários quantos vocês acertaram, beleza? Então, começando, jogador número 1, Evan Fournier, depois de 7 temporadas em Orlando e com a melhor média de pontos da sua carreira nessa temporada, 19,7, foi trocado por duas escolhas de segunda rodada com o O, letra A, Boston Celtics, letra B, Miami Heat ou letra C, Utah Jazz. 5, 4, 3, 2, 1... Boston Celtics é a resposta. Além das duas escolhas de segunda rodada que eu falei, os Celtics mandaram para Orlando o Jeff Teague, que por sua vez deverá ser dispensado pelo time do Orlando Magic. Bela adição ofensiva, principalmente por parte do Boston Celtics, Evan Fournier deve vir do banco de reservas aí. Contudo, o contrato do Evan Fournier acaba ao final dessa temporada, ele será um agente irrestrito e poderá assinar com o time que quiser. Então, Celtics aproveitem bastante esta possível só meia temporada de Evan Fournier. Número 2, Norman Powell. Powell começou no Toronto Raptors e seis temporadas depois é outro que estava tendo a temporada com a melhor média de pontos da carreira, 19,6, porém ele foi trocado para o letra A, Milwaukee Bucks, letra B, Philadelphia Silver Sixers, ou letra C, Portland Trail Blazers. 5, 4, 3, 2, 1... Portland Trail Blazers. Norman Powell foi trocado com os Blazers por Gary Trent Jr. e Rodney Hood. Ambos agora jogarão em Toronto. Curiosidade, o pai do Gary Trent Jr., o Gary Trent Sr., também foi jogador da NBA. Ele começou no mesmo Portland Trail Blazers e no meio da sua terceira temporada foi trocado para o Toronto Raptors após 41 jogos. O que aconteceu com o Gary Trent Jr. começou no Portland Trail Blazers e no meio da sua terceira temporada foi trocado para o Toronto Raptors após 41 jogos. Número 3, Kelly Olenek em último ano de contrato foi envolvido em uma troca e ele jogará esse final de temporada 2020-2021 pelo letra A, Atlanta Hawks, letra B, Chicago Bulls, ou letra C, Houston Rockets. 5, 4, 3, 2, 1... Houston Rockets. Kelly Olenek foi uma das peças da troca que levou Victor Oladipo do Houston Rockets para o Miami Heat. O Houston Rockets também recebeu o Avery Bradley e um direito de troca de posição no draft de 2022. Como o Rockets ainda deve estar bem ruim na próxima temporada, então provavelmente eles não usarão esse direito de troca porque a troca deles deve ser melhor que a do Miami Heat. Número 4, Gary Harris, que começou a carreira no Denver Nuggets em 2014 e estava lá desde então, é outro que foi uma peça de uma troca impactante na trade deadline. Para onde Gary Harris foi? Letra A, New Orleans Pelicans, letra B, Orlando Magic, ou letra C, Washington Wizards. 5, 4, 3, 2, 1... Orlando Magic! Gary Harris foi uma das peças da troca que levou Aaron Gordon para o Denver Nuggets. Junto com Gordon foi o Gary Clark. Do Denver para o Orlando Magic, além do Gary Harris, foram o rookie RJ Hampton, que pouco jogou nesse ano, além de futuras escolhas de primeira rodada e possivelmente é nisso que o Orlando Magic está interessado e não no Gary Harris em si, que vem decaindo tecnicamente ao longo dos últimos anos. Número 5, o italiano Niccolò Melli, que já tem 30 anos, porém está recém na sua segunda temporada na NBA, já vai para o seu segundo time. Ele foi trocado para o, letra A, Cleveland Cavaliers, letra B, Dallas Mavericks, ou letra C, Los Angeles Clippers. A resposta é... Dallas Mavericks! Niccolò Melli deixa New Orleans e vai para Dallas junto com o JJ Redick, que é o grande nome, o mais significativo dessa troca. Do Dallas para New Orleans vão o veterano James Johnson, o jovem Wesley Wundo e a escolha de segunda rodada de 2022 e Cash Considerations, que é dinheiro. O Melli teve uma boa temporada de estreia temporada passada, 6,6 pontos em 17 minutos, porém nessa temporada vem recebendo menos oportunidades, jogando apenas 11 minutos para o jogo. Vamos ver se em Dallas ele recupera esses minutos perdidos. Número 6, depois de uma boa temporada em Boston, neste ano Brad Wanamaker não convenceu nos Warriors, para onde ele foi? Letra A, Charlotte Hornets, letra B, Detroit Pistons, ou letra C, Indiana Pacers. 5, 4, 3, 2, 1... Charlotte Hornets! Além do Brad Wanamaker, os Warriors mandaram uma escolha de segunda rodada de 2022 para os Hornets, e também dinheiro, Cash Considerations. Já os Hornets mandaram uma escolha de segunda rodada de 2025 protegida no Top 55, ou seja, nada. A grosso modo, os Hornets pegaram uma pique de segunda rodada para absorver o contrato do Brad Wanamaker. Número 7, Matt Thomas. Teve seus bons momentos como um bom arremessador de 3 pontos em Toronto, e agora ele se junta ao letra A, Sacramento Kings, letra B, San Antonio Spurs, ou letra C, Utah Jazz. A resposta é Utah Jazz. Isso mesmo, ele se junta ao time que mete mais bolas de 3 pontos por jogo na história da NBA, e o Matt Thomas chuta 45,7% de 3 pontos na carreira. Deve e pode se encaixar com uma luva no time de Quinn Snyder, os Raptors levam uma futura escolha de segunda rodada do Utah Jazz. Número 8, DeLon Wright foi titular em 31 dos 36 jogos que fez pelo Detroit Pistons, mas a passagem dele para o Detroit parou por aí. E agora ele jogará por letra A, Los Angeles Lakers, letra B, New York Knicks, ou letra C, Sacramento Kings. 5, 4, 3, 2, 1, resposta Sacramento Kings. E o DeLon Wright é mais um jogador que foi trocado na melhor temporada de sua carreira em pontuação, 10,7 pontos por jogo, e ele possivelmente irá ser o reserva imediato de Daryl Fox e de Tyrese Halliburton. Em troca, os Pistons recebem o Corey Joseph e duas escolhas de segunda rodada de 2021 e 2024. Número 9, Otto Porter Jr. É outro que foi envolvido em uma grande troca, ele sai do Chicago Bulls e agora vai para o letra A, Boston Celtics, letra B, Orlando Magic. Ou letra C, Washington Wizards. 5, 4, 3, 2, 1, Orlando Magic. O chará do meu filho Otto foi uma das peças da troca do Nikola Vucevic. Ele foi para o Orlando Magic junto com o Wendell Carter Jr. e duas futuras escolhas de primeira rodada. O Nikola Vucevic e o Alphare o Camino saem do Orlando e vão para o Chicago Bulls. Eu particularmente achei essa troca bem desbalanceada, principalmente se levarmos em consideração que o Nikola Vucevic ainda é um All-Star, vem jogando bem, tem mais dois anos de contrato além dessa temporada que está em andamento e o salário do contrato dele vai diminuindo com o passar dos anos o que facilita uma troca no futuro. Mas enfim, né? Para finalizar o número 10, agora para não deixar vocês gabaritarem, Marquise Chris está afastado com uma lesão até o final dessa temporada. Porém, ele foi trocado. Qual o seu novo time que ele possivelmente jamais atuará? Letra A, Memphis Grizzlies. Letra B, Phoenix Suns. Ou letra C, San Antonio Spurs. A resposta é... San Antonio Spurs. Na verdade, os Warriors queriam liberar um espaço no elenco. Então eles mandaram o Marquise Chris para o San Antonio Spurs junto com Cash Considerations. Dinheiro. Em troca, os Warriors receberam os direitos sobre Katie Lallain. Que eu não fui atrás para descobrir quem é. E aí? Quantas vocês acertaram? Digam aí nos comentários. A última eu sacaneei mesmo. Eu só fiquei sabendo que essa troca aconteceu quando eu fui pesquisar para fazer o roteiro do vídeo de hoje. Digam nos comentários quantas vocês acertaram. E nos vemos então no meu próximo vídeo semana que vem. Espero que talvez antes aqui no Bunchakalaka. Grande abraço.